Graça e Pai da Paz do Senhor Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos Dá um toque no sininho do canal no Youtube Professor Psicopedagogo Carlos Alves A nossa missão de hoje fica em Efésios capítulo 6 versículo 1 que diz Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais, ao Senhor, porque isso é justo Glória a Deus, aleluia Os filhos, aleluia, de crentes devem permanecer sob orientação dos pais Até se tornarem membros de outra unidade familiar através do casamento As crianças pequenas devem ser ensinadas a obedecer e a honrar os pais Mediante a criação na disciplina e doutrina do Senhor Jesus Cristo Os filhos mais velhos, mesmo depois de casados, devem receber com respeito O conselho dos pais e honrá-los na velhice mediante cuidados e ajudá-los De maneira conforme a necessidade Os filhos que honram seus pais serão abençoados por Deus Aqui na terra e na eternidade Então, o que foi dito na passagem anterior Honrar pai e mãe é um dos princípios da Bíblia Dos irmã-mandamento Então, que possamos estar preparados para honrar pai e mãe Aqueles que ainda os têm em vida E aqueles que não tiveram pai e mãe presente Mas que continuam orando para que o Senhor venha salvar e libertar Se ainda não aceitou Jesus Cristo Porque eu, por exemplo, não fui criado por um pai e mãe Mas eu oro para que o Senhor Jesus venha transformar e salvar e libertar Então, o quanto eu pude fazer, eu fiz Então, que o Senhor me perdoe se eu fiz alguma coisa de errado Todos os dias eu peço perdão ao Senhor Jesus Cristo Mas que o Senhor venha fazer a obra completa na minha vida E na vida da minha genitora E eu perdoo em nome de Jesus Então, que eu quero que o Senhor prolongue o dia da minha vida Na terra Até o dia que Ele permitir que eu esteja presente Porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai nos levar Então, nós temos que estar preparados para esse grande dia Então, se vocês ainda não aceitam Jesus Cristo Como o seu único Jesus salvador Façam ainda hoje Porque o fim está próximo Que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao pai se não for por ele O que leva ao pecado é a desobediência Então, seja obediente Sirva Jesus Cristo Porque é o nosso maior pastor Que a graça do Senhor esteja sob sua casa Que haja cura, transformação, renovo Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia